Os Cobrinhas do Forró Estou aqui no bar bebendo, deslikei o celular Quero ver você me achar, quero ver você me achar Estou aqui bebendo, deslikei o celular Quero ver você me achar, quero ver você me achar Me liga toda hora, todo santo dia Não sai da minha cola, quer saber aonde vou Essa criatura parece viatura Me vi fazendo onda pra saber onde é que eu tô Tô, tô fora de área, na caixa postal Hoje não me acha nem com a federal Hoje vou sair pra comemorar Chamei os amigos pra beber no bar Se ela me ligar, eu tô fora do ar Estou aqui no bar bebendo, deslikei o celular Quero ver você me achar, quero ver você me achar Estou aqui bebendo, deslikei o celular Quero ver você me achar, quero ver você me achar Me liga toda hora, todo santo dia Não sai da minha cola, quer saber aonde vou Essa criatura parece viatura Essa criatura parece viatura Me vi fazendo onda pra saber onde é que eu tô Tô, tô fora de área, na caixa postal Hoje não me acha nem com a federal Hoje vou sair pra comemorar Chamei os amigos pra beber no bar Se ela me ligar, eu tô fora do ar Tô aqui no bar bebendo, deslikei o celular Quero ver você me achar, quero ver você me achar Tô aqui bebendo, tô deslikei o celular Quero ver você me achar, quero ver você me achar Ela quer me rastrear, hein? O alunção pro meu parceiro prevenente do Corre dos Marcones Essa aí, obrigado pela força, menino Nosso parceiro Jair, Wilson Essa aí Essa vai pra toda hora do Corre dos Marcones Os cobrinhas do forró Essa vai pro meu parceiro Caio, menino Esse cara moral Divulga aí, velho Sacode Nossa amiga Juliana Pra você, velho Entra o senso, seu amigo, você nada Primeiro você, nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Deixa lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Vem me contar que se apaixonou por alguém É esse dia Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo O avalçado meu parceiro que é médio Nosso parceiro Caio, menino Essa é pra você, velho Jogai Nossa amiga Juliana Essa é pra você Me disser só seu amigo, você nada Prefiro ter Nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra cá Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Deixa lá, e se um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, no meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, eu só quero te amar Segura, amiga! Olha nós aí de novo! Alô de quatro! As cobrinhas do forró Não me pergunte como estou Não precisa se preocupar Dizer que estou sofrendo Não vai te fazer voltar Eu vou levando do meu jeito A vida como tem que ser Como um pássaro ferido Tô tentando te esquecer Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que sua intenção Simplesmente você quer me machucar Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Não precisa se preocupar Eu já sei que sua intenção Simplesmente você quer me humilhar Alô, sombra nosso parceiro Jairus Valeu, garoto Obrigado pela força Não precisa se preocupar Não me pergunte se eu estou Vivendo triste, solto por aí Dizer que está tudo bem Se você não está aqui Eu vou levando do meu jeito A vida como tem que ser Como um pássaro ferido Tô tentando te esquecer Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que sua intenção Simplesmente você quer me machucar Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que sua intenção Simplesmente você quer me humilhar Eu já sei que sua intenção Eu já sei que sua intenção As Cobrinhas do Forró Não me pergunte como estou Não precisa se preocupar Dizer que estou sofrendo Não vou te fazer voltar Eu vou levando do meu jeito A vida como tem que ser Como um pássaro ferido Tô tentando te esquecer Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que sua intenção Simplesmente você quer me machucar Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que sua intenção Simplesmente você quer me humilhar Não me pergunte se eu estou Vivendo triste e solto por aí Dizer que está tudo bem Se você não está aqui Eu vou levando do meu jeito A vida como tem que ser Como um pássaro ferido Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que sua intenção Simplesmente você quer me machucar Você sabe que eu não tô legal Você sabe que eu não tô legal Não precisa se preocupar Eu já sei que sua intenção Simplesmente você quer me humilhar Os cobrinhas do forró Eu quero agradecer Eu quero agradecer O nosso amigo Fábio Obrigado pela coisa garoto Aquele abraço Desde que eu te conheci Não posso ficar sem você Em qualquer lugar que eu ando Eu não consigo te esquecer Toda noite eu te tenho Para mim não tem razão Sei que você não me ama Estou vivendo de ilusão Sei que você não me ama Sei que você não me ama Estou vivendo de ilusão Com você eu já bebi A noite de sonho eu passei Com você eu já sorri Com você eu já chorri Já cheguei e dormi na praça Quando o guarda me acordou E tive que dizer Por guardas Que você me abandonou Eu tive que dizer Por guardas Que você me abandonou E essa tudo eu mando Pra minha amiga Nosso Inete É isso aí garoto Já cheguei e dormi na praça Com você eu já bebi Onde de sonho eu passei Com você eu já sorri Com você eu já chorri Já cheguei e dormi na praça Quando o guarda me acordou E tive que dizer Por guardas Que você me abandonou E eu tive que dizer Por guardas Que você me abandonou Os cobrinhas do forró Você Foi quem me deixou sozinho Em um mundo de espinhos A sofrer e a chorar Você Olha Desouvi tua voz E ainda vou além Pra você não me ligar Até o meu celular Eu vou desligar também Vai Vai Não me ligue nunca mais Deixe-me viver em paz Deixe-me viver em paz Não quero mais Não quero mais sofrimento Não quero mais sofrimento Você não me deu valor Sei Que nada de mal lhe fiz Só quero mais Só quero te ver feliz Só quero te ver feliz Nos braços de novo amor Desliguei meu telefone Pra você não me ligar Pra você não me ligar Como você descobrir O número do meu celular Não quero mais sofrimento Não quero ouvir tua voz E ainda vou além Pra você não me ligar, até o meu celular, eu vou desligar também Pra você não me ligar, até o meu celular, eu vou desligar também E eu queria agradecer a todos os meus pacientes em coração Vai pra você, mesmo que queira, não vou esquecer Um dia eu fui tão feliz com você, mas do seu amor eu não soube cuidar Hoje posso ver que te fiz sofrer e que te fiz chorar Os erros que fiz não dá pra começar E por isso você não vai mais me aceitar Eu vacilei, outro alguém está no meu lugar Te dando carinho que eu não quis te dar E por isso você não vai mais me aceitar Eu me enganei, eu não devia fazer o que fiz Eu tinha tudo para ser feliz Vou ver nas minhas mãos, deixei de escapar Me diz o que eu faço sem o seu amor Sem o seu carinho, sem o seu calor Eu perdi você, agora estou nessa escuridão Eu sei que não vai dar pra te esquecer Preciso de teus beijos pra sobreviver Por isso eu estou disposto a insistir de novo Pelo seu perdão Eu vacilei, eu não devia fazer o que fiz Eu tinha tudo para ser feliz Você na minha mão, deixei de escapar Me diz o que eu faço sem o seu amor Sem o seu carinho, sem o seu calor Eu perdi você, agora estou nessa escuridão Eu sei que não vai dar pra te esquecer Preciso de teus beijos pra sobreviver Por isso eu estou disposto a insistir de novo Pelo seu perdão Obrigado pela força Valeu garoto Eu sei que não vai dar pra te esquecer